Aconteceu hoje em São Paulo o primeiro leilão do ano no setor rodoviário. Foi concedido um trecho da BR-101 lá em Santa Catarina. O grupo vencedor ficará responsável pela manutenção e por fazer melhorias na rodovia. O trecho leiloado da BR-101 em Santa Catarina tem 220 quilômetros. A concessão pelo período de 30 anos foi arrematada pela empresa CCRSA, que ofereceu o menor valor da tarifa básica de pedágio, R$ 1,97. Nós vamos atender regiões turísticas, praias importantes, regiões industriais, com muita segurança. Tem quase 500 intervenções já programadas no programa de exploração rodoviária. São 100 quilômetros de terceiras faixas, são 70 quilômetros de vias marginais. A vencedora do leilão deve investir mais de R$ 7 bilhões no trecho. Parte desse valor vai para obras como passarelas de pedestres, faixas adicionais e manutenção. A estimativa é que sejam gerados mais de 4 mil empregos na região. Esse é o primeiro leilão do ano no setor rodoviário, e marca uma série de concessões federais de infraestrutura de transporte que serão realizadas em Santa Catarina. Além de rodovias, também estão previstos o leilão dos aeroportos de Navegantes e Joinville ainda este ano, e concessões em outros estados.